Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com o Blender. Nessa aula, a gente vai dar continuidade à aula de controladores. Tá, antes de dar continuidade à aula de controladores, eu vou sugerir a vocês que vocês redomeiem, porque, para facilitar a explicação do que eu vou fazer. Então aqui ó, por exemplo, Armature. O Armature, eu vou clicar com o botão direito nele aqui, vou dar Rename. Vou chamar de Esqueleto, ok? Porque é um esqueleto meu. E esse Low Poly Character, botão direito também, Rename, vou chamar de Personagem, tá? Só para a gente ter nomes em português. Então quando eu falar Esqueleto, eu estou referenciando essa estrutura. Quando eu falar Personagem, estou referenciando essa estrutura aqui, beleza? Tá, o que eu vou fazer agora? Vou entrar no modo Pose do Esqueleto, ok? E vou dar continuidade ao controlador. Tá, o que eu vou fazer agora com esse controlador? O que eu vou fazer agora, eu vou fazer um conceito chamado Cinemática Inversa. O que é a Cinemática Inversa? A Cinemática Inversa é um conceito que lida com a mecânica do movimento. Então ele estuda praticamente o que que é, como que é feito o movimento, por exemplo, da perna, dos braços, patas. Ou seja, é uma teoria que estuda movimento, a mecânica dos movimentos. A partir disso, foram gerados algoritmos. E esses algoritmos facilitam para você aplicar no seu personagem, para que ele tenha movimentos mais fluidos e que seja feito de forma automatizada. Qual que seria o princípio, por exemplo, da Cinemática Inversa? O princípio seria o que? Quando eu puxar esse controlador aqui, por exemplo, eu quero que a perna acompanhe esse controlador, ok? Então eu vou fazer a aplicação desse script pronto, ok? Isso daí facilita bastante porque a gente ganha tempo. Tá, como que eu faço então? Funciona assim. A minha estrutura, então, vai ser formada por três ossos, sendo que um osso é o controlador. Só que na Cinemática Inversa, esse osso não conta, ok? Porque ele vai ser só um osso de suporte, de apoio, ok? Ele que a gente vai movimentar, mas ele não conta para a aplicação. Então sobrou esses dois. Aí eu tenho que pensar o seguinte. Quando eu for movimentar, quem é a ponta da estrutura? A ponta, se você pensar, é esse aqui de baixo, né? Por quê? Esse daqui foi criado primeiro, esse aqui foi criado depois, ok? Então esse daqui é a ponta dessa estrutura. Então o que eu vou fazer? Eu sempre aplico na ponta da estrutura que vai ser puxada, ok? Então esse daqui vai puxar essa estrutura. Então ele vai puxar a partir dessa ponta, ok? Então é nesse osso que eu vou aplicar a Cinemática Inversa. O conceito é sempre esse. Você aplica na ponta da estrutura que vai ser puxada, do grupo de ossos que vai ser puxado, ok? Então seleciona o osso da canela, vem aqui no Bone Constraints, nesse menu aqui. No Bone Constraints você vai ter uma opção chamada ADD Bone Constraints. Você vai abrir ele e aí você vai procurar a Cinemática Inversa. A Cinemática Inversa, ele está dentro da opção Tracking. E o nome dele é Inverse Kinematic, ok? Então dentro do Inverse, você vai escolher a opção Inverse Kinematic, ok? Ao escolher a opção Inverse Kinematic, ele vai ficar com uma cor meio esverdeada, amarronzada. E aqui você vai ficar com ele vermelho. Isso significa que você está com um erro. Falta preencher algumas coisas. O que eu vou preencher? Primeiro, eu vou ter que preencher o Target. O que é o Target? O Target é o nome do esqueleto, o nome da armadura. Por isso que no começo da aula, eu pedi para vocês renomearem. Então quando eu clicar aqui, olha quem vai aparecer aqui. O esqueleto e o personagem. Então eu vou pegar o nome do meu esqueleto, que chama Esqueleto mesmo, ok? Escolher ele aqui. Agora eu vou ter que definir o bone, abrir uma segunda opção aqui. Esse bone aqui, ele é o nome do controlador que vai puxar toda a estrutura. Ok, o controlador é esse aqui, que é o CTRL Perna L. Então eu vou puxar, procurar ele aqui. Então CTRL Perna L. Aí ele vai mudar de cor. Ele vai ficar um verde mais puxado para o amarelo. Agora, olha o efeito já acontecendo. Vem aqui, pega o controlador e começa a mexer com ele. Você percebe? Ainda está um pouco bagunçado. Mas você percebe que já está tendo a estrutura agora, ela está se mexendo. Deixa eu focar melhor. Então, se você vier aqui e mover o controlador, olha a perna. Ela já está começando a fazer um tipo de movimento de joelho quando eu puxo o controlador. Tá, por que que está dando um erro? Está dando um erro pelo seguinte. Todo controlador, ele tem uma influência. Quantos ossos ele vai influenciar? Aqui nessa opção Chain Lente que eu defino isso. Vocês estão vendo aqui que é zero. Como que funciona? Quando é zero, ele vai até o osso que ele conseguir atingir. Então, o que que vai acontecer? O controlador vai caminhar. Deixa eu pôr de frente aqui, ficar melhor. Ou de lado. O controlador, ele vai fazer esse movimento aqui, olha. Ele vai pegar a canela, vai pegar a coxa e aí ele vai pegar a pélvis. Acabou. Por que que ele fez esse movimento? Porque esse aqui é relacionado com esse, esse aqui é relacionado com esse. Então, quando é um movimento, olha. Na verdade, ele está com esse movimento meio estranho. Porque ele está ligado com a pélvis, o controlador, olha. Está ligado com a pélvis. Isso é visível através de uma corrente, ok? Deixa eu apagar esse aqui agora. Deixa eu apagar aqui. Apagar essa. Então, o que que eu vou fazer agora? Quando você clicar aqui, olha. Você está vendo uma corrente amarela, olha. Essa corrente amarela está ligada na pélvis. Tá. O que que eu vou mudar? Como que funciona? Então, aqui, olha, funciona assim. Esse aqui seria zero. Ele não conta. Esse aqui é um. Esse aqui é dois. Esse aqui é três. Então, eu vou primeiro mudar para um para vocês verem o que acontece. Quando eu mudo aqui para um. Espera, ele deu uma travada aqui. Aí, um. Olha o que acontece quando eu movimento. Agora, ele só movimenta a canela. Ele só movimenta a canela. Agora, se eu vier aqui, trocar para dois. Agora, ele movimenta a canela e a coxa, olha. Se eu trocar para três, vai ser um, dois, três. Então, se eu vier aqui e mudar para três. Vai ficar igual como se fosse zero, olha. Então, o número correto para mim é um, dois. Porque eu quero controlar esses dois aqui. Então, eu venho aqui nesse osso. E deixo em dois. Agora, coloca de lado para vocês verem, olha. E move o controlador com G. Olha o que acontece, olha. Olha, ele ficou com o efeito um pouco dobrando para dentro. Mas não tem problema. Agora, você já percebe, olha. Que ele já tem um movimento um pouco mais fluido. Ainda não é o ideal. Mas a gente vai melhorar isso depois, olha. Uma forma de você testar esse movimento é também se você vier aqui e pegar a pélvis e mexer ela. Olha o que acontece, olha. Você percebe? Olha a perna que está sem e a perna que está aplicada. A perna que está aplicada, você percebe já que você tem um movimento de dobrar o joelho automático, ok? Tá, só que ainda eu estou com um problema, né? Quando eu mexo, o meu joelho está dobrando para dentro. Tudo bem, a gente vai corrigir isso daqui a pouco, ok? Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar na outra perna. Ah, ele não aplica via mirror? Não. Em cinemática inversa, você tem que aplicar ele osso a osso, ok? Vou fazer o mesmo princípio, clicar na canela da direita, venho aqui, add bone constraint, inverse kinematic, no target vou escolher o meu esqueleto e no bone eu vou escolher o controlador da perna R. Se você pegar aqui, olha, ele também está zoado, também está zoado. Vou colocar agora dois também no chain lente, ok? Agora, eu tenho um movimento de agachar, o que ainda não está o ideal, mas já é algo melhor. Eu tenho um problema no pé, o pé também está virando para baixo, depois a gente vai corrigir isso, ok? Então, agora eu já tenho movimentos mais fluidos na perna, eu já tenho movimentos mais próximos de algo realista, ok? Mas ainda faltam algumas melhorias, que a gente vai fazer em outra aula, ok? Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, a cinemática inversa. Ficamos com alguns problemas que vamos resolver no futuro. Beleza? Então, pessoal, é isso. A gente se vê na próxima aula, onde eu vou dar continuidade nessa parte. Abraços, até a próxima.